Aí galerinha, boa tarde, bem-dia e quinta, estamos passando aqui por Itapurangaba, interior de São Paulo, Padueiro, São João Batista Vou pegar aqui o sentido Tararé Cidadinha fica pra cá Eu vou pra cá Nosso amigo Vinícius Costa, lá de São Miguel Arganjo, que é próximo aqui Falou que aqui tem a cidade dos hippies É a cidade dos hippies, que é o pessoal que fica hippie Meio se engano, eles contam uma raca, trailer E vivem numa, tipo uma aldeia deles aí, eu não sei onde que é Só na paz, paz e amor Igual era estilo dos anos 60 e 70 Eles se reúnem aí e vivem ali nesse lugar Eu não sei onde que é, mas diz que aqui tem a cidade dos hippies Ontem, quando eu tava vindo pra cá, lá em Rincão Eu vi uns caras desses aí, num restaurante, inclusive sentaram ao meu lado Fizeram um lanche ali, tava uma mulher, duas mulheres, uma criança e um, eram dois casais E eles estavam nesse estilo assim, a mulher, aqueles vestidão de hippie e tal, aquelas coisas Bem, bem em estilo antigo mesmo, de 70 anos 60 E naturalmente chama um pouco a atenção pelo estilo de roupa né Mas a gente já reconhece que se trata de hippies Então, juntando as duas informações, então eles vieram pra cá com certeza Pra essa cidade dos hippies aqui, em Itapurangaba Eu não sei onde que é, e eu não sei onde que é o Vinicius Costa, lá de São Miguel Arcanjo aí Que é meu amigo aí virtual Era virtual, agora eu já o conheço principalmente Ele que falou aí onde é que essa, mas eu não... Deve ser ir pra dentro aí, né A aldeia dos hippies Alô galera, fica o registro aí, em Itapurangaba, São Paulo Estamos indo no sentido Ponta Grossa Foi dia 8 de março De 2015 Um dia e 20 Um abraço galera